Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e com os orixás. Frase do dia, o que Oxum constrói, ninguém destrói. O que Oxum abre, ninguém fecha. O que Oxum levanta, ninguém derruba. Oração para pedidos muito difíceis. Deus Pai Eterno, Deus de amor, cheio de infinita misericórdia. Roubo-te de todo o coração e com muita humildade. Que perdões as pobres almas que vagam pelo purgatório. Peço-te que tenhas misericórdia das almas que estão cativas. E que, por meio de sua muita compaixão e bondade, torne possível que eles obtenham sua pronta libertação. Que possam parar de sofrer e desfrutar do céu o mais rápido possível. Ó Virgem Santa, Maria, Mãe do Senhor. Tu que és o Consolador dos aflitos. Acolhei sob vossa proteção as almas do purgatório. Ouça em seu coração compassivo suas tristes lamentações e sofrimentos. E pelo poder que teu filho Jesus te deu. Interceder diante de Deus para que suas correntes sejam quebradas. E assim eles podem se ver livres das angústias que ali sofrem. Queridas almas que vagam pelo purgatório. E você passa por tristezas e sofrimentos. Eu tenho confiança em seu poder. Para trazer minhas sinceras súplicas diante do trono de Deus. Pois sei que sois efetivamente ouvidos por ele. Almas santas, almas purificadoras, rogai a Deus por nós. Que vamos orar por você. Para que o Altíssimo, em sua infinita misericórdia. Conceda-lhe a glória do paraíso. Ó, abençoadas almas sábias e compreensivas. Apresentar diante de Deus nossas petições. Você que não abandona corações partidos. Nem para aqueles que se desesperam e se angustiam com seus problemas. Ajuda-me a sair de tanta adversidade. E acalmar a dor que sinto por não ter paz e felicidade. Pelo amor de Deus, peço-lhe que me ouça. Rogai pelas minhas necessidades e alcançai-me esta graça. Que eu vou orar para que você suba ao céu o mais rápido possível. E você está muito perto de Deus, da Virgem e da Corte Celestial. Peça com confiança o que deseja obter. Com a ajuda do Pai Eterno e suas orações. Seremos vitoriosos em nossas dificuldades e problemas. E alcançaremos a divina misericórdia. O consolo, o alívio e o remédio que tanto desejamos. Pelas nossas graves adversidades e necessidades. Não vos esqueçais, benditas almas do purgatório. Daqueles que com fé e esperança te invocam. Prometo fazer esta oração por nove dias. E então mantê-lo presente e obrigado por seus favores. Acendendo velas para dar-lhe luz. E acima de tudo, continuarei a pedir por você. Para que você possa encontrar o caminho para a paz do céu. E que você descanse com o Deus amoroso e bondoso. Em suas mãos eu coloco minha confiança. Pois sei que pedirás pelas minhas necessidades desesperadas. E embora seja muito difícil, quase impossível. Eu sei que com perseverança e fé e suas orações. Eu posso alcançá-lo em um curto espaço de tempo. Benditas sejam minhas almas no purgatório. Agradeço do fundo do meu coração por estar lá quando eu preciso de você. E desejo que você chegue logo ao seu feliz destino final. Ó soberano Deus, Criador de todas as coisas. Volte seus olhos de misericórdia para as almas do purgatório. E mande seus anjos para tirá-los de lá. Perdoe suas faltas e dê-lhes sua proteção. Para que não sejam privados de sua divina presença. Que a vossa infinita e grande misericórdia os leve ao repouso. Para que a glória eterna brilhe sobre eles na paz perpétua. E dá-nos a graça, favorece-nos com a tua soberana ajuda. Para que, guardando os santos mandamentos. Não soframos a pena do desamparo e da falta de consolo. Ó bem-aventurada Virgem Maria, compreensiva e complacente. Viemos a ti Mãe Divina para pedir-te que sejas uma intercessora. Perante o justíssimo tribunal de Deus. E aí pedir alívio e consolação ao teu Filho Jesus. Das pobres almas do purgatório. Para que sejam libertos de suas dores, tormentos e aflições. E levá-los aos descansos eternos de sua glória. Ore por nós também. Ser gentil conosco. E concede-nos o favor particular. Que com toda a esperança pedimos nesta oração. Senhor livrai-nos do pecado e não nos deixeis cair em tentação. Para não cair no precipício da culpa. Libertemo-nos de tais tormentos. E deixe-nos louvá-lo e glorificá-lo na pátria celestial. Assim seja, que meu pedido se torne realidade. Reze agora, com grande devoção e recolhimento. Três pais nossos, uma ave maria e um glória ao Pai. Oração e orações são feitas nove dias seguidos. Para dar luz é aconselhável acender uma vela branca ou vermelha no último dia. Ou nos dias que se desejar ou julgar necessário. Não devendo ser apagada até que seja totalmente consumida. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com sete amigos para ajudar o canal a levar a palavra de Deus e dos orixás a todos. Obrigado.